Fala aí galera! Tio Luke na área, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo porra! Continuando, ficou maravilhoso, gostoso e lindo! Tudo é especial dele! Fala aí galera, tudo certo? Então galera, no último episódio da saga, nós enfrentamos... Bakura? Bakura? Só ele! Ele? Tu fala da dedada, ele muda a cara, se falar que não vai dar dedada... Fica com aquela cara de mego e tal, enfim... Deixa pra lá! Vamos continuar com a saga! Ladies and gentlemen, you've seen the quarters of the final match! You've been best, Pegadoon! Ui, esse é outro dia! Tenséia, terreiros das estrelas! Acabou de contração! Vamos pra corredaria! Vamos tentar solar! Tá FB! Ó, o Emo! Ele já deu cabelinho de lado dele! Ele não gosta de conversa! Não, o negócio dele é... É olhinho! É olhinho do menino lá e tal! Ele quer ver tudo! Quer ver tudo! Vamo lá galera! Vou deixar aqui, instantâneo, biscocente! Não quero deixar ele crescer no game! Aí vai ele bota o dragão! Ele é perigoso! Ele é perigoso! Ó, se me atacar direto, é merda velho! Quer ver? Olha a merda! B-Dragon! B-Dragon! Dá pra segurar! 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 Vem monstros! Não, não, não! Vem monstros! Sim, sim! Vem monstros! Vem! Vem monstros! Vem monstros! Vem! Eu hein! Tô de humilde! Botei meus calcetes que tu vem nessa! Com calcetes! Oh cara! O Dragas é perigoso! É! Eu só quero ver que ele bateu! É, B-B-Dragon vai ser uma batalha! Ah, é! Ó aí ó! B-B-Dragon não! Ah! Uuuuuh! Iiiiih! Não vou perdoar, galera! Também não vou perdoar! Meia Kogal! Meia Kogal boosted! Caralho Dark Witch Boosted Caralho Não perdoa não, moleque É o mesmo nível Bates tão forte quanto Essa carta era foda Quando eu era noob Eu tomava full pau dela Pronto, pronto, vamo lá Mantenha o foco Focus Vamo lá, vamo lá Manta coisa já tá de boa Quando Não dá no meio de puxar miscóis Miscóis Da bom É, galera Não pode deixar ele crescer no game Se não crescer no game Vai tomar solo Que nem agora Desculpa aí, mas é cinco mil e seiscentos na sua tora Se eu tomou de matemática Já foi Solado Soladinho BR O tio tu usa flash É nóis, cara Vai se correr Opa, excelente drop aí Aê, drop gravando bom, pô É a Mato Drama Mas é, vou ficar com três agora no neg, pô Então, galera O vídeo foi um pouco curto Nos dois últimos dias nós perdemos a noção Eu, pô O nosso deck tá ficando forte Já tá no mid game Então, agradecer a todo o pessoal Que tá acompanhando o canal Que tá ajudando com a divulgação e tal Quero agradecer a vocês O link da nossa fanpage está na descrição do vídeo E é isso, galera Contigo acompanhando aí a saga Muito obrigado aí Um beijão Que eu assisti Essa palma ser o machado Dá o... Despede aí Porque sim Pra te fuder quando tá gravando, cara Valeu aí, galera Tamo junto Só olhar pra tudo aí E é nóis Valeu, boa noite Valeu, um beijo na bunda do judô Que fui!